Eu não aguento o chão pra acabar Vou mandar cortar a água Desliga, o mesmo dia que eu desliga Eu continuo perdendo O óbvio, o óbvio, o óbvio, o óbvio é dela Quer sumir? Quer sumir? Quer sumir? Quer sumir? Já deu, já deu Eu acho que a gente tinha que não tiver Eu acho que a gente ia ganhar Será que elas vão menos? Eu acho que não Se for a gente Eu acho A Gabriela vai ter que meio que se virar Porque olha Longe da onde vocês estão? Não é pertinho É no centro É no shopping Ah, no shopping? A gente falou que é no shopping Tá bom É 20 minutos É 15 minutos É 15 minutos É 15 minutos Eu acho que você é um homem morto Se falar que não vai levar 15 minutos É 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 15 minutos Será que tem coisa Não é? Tem 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 Não é perdida Eu acho que a gente nem tirava Essa extensão desse negócio Porque o Jorge Tá passando aqui no meio do mar E aí Tá bom É 15 minutos É 15 minutos É 15 minutos Os arquivos aí. E a Gabriela não esqueceu aí. Ah, eu tava arrumando a franja dela. Ah, gente, pra mim não tem graça. E aí? Já tomou banho? Não. Olha ali embaixo, ó. Que jogaram todos os grafos de amigos. Ah, só, só. Essa camiseta. Aí não tem o trote. E as madrugas? Não, mãe. Tô esperando. Você tem que comer bolsa lá embaixo, velho. Mais trote, né? Ah, é sua besta. Mas senão a gente não deve tá mais lá. Mas a gente disse que ia deixar lá porque o carro do seu pai tá lá embaixo? Ela deve ter sim, ele fica mais baixo. Ah, você tá vendo aqui? Ah, tá vendo aqui? Ah, então tá bom. Mas o que você vai dizer agora? Eu tô com a minha... E as camiseta? Eu vou ter uma vez que a Ana tá comprando esse carro pra verdade. Ai, eu não tenho hoje, né? Mas é bom ficar lá. Ai, a gente... Não pega nada. Olha lá. Olha lá atrás. Mas ela vai lá. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas a Letícia não dá mais a olhada na cara ali, velho. Eu segurei a bola e ela seguiu o Community. Ai ficou mesmo, tô segurando a bola aqui. Ai, a Bela falou, cai. Ai eu fico aí. Só que ela me pendurou. Ai eu fiquei, eu tirei a perna do chão. E fui empurrando pro chão. Ai acho que ela desequilibrou e foi dar um passo aí. Fala pra Gabintinho. Fala pra Gabintinho. Fala pra Gabintinho. Ela é super bem. Porque... Por exemplo, foi o primeiro jogo da IU. E ela jogou bem. Agora a gente se posicionou e foi pra fazer um treino. Ela jogou bem. Normalmente... Esse time é novo. É o time novo. É o time novo. Mas jogaram assim. O SPP. O SPP. A gente não é SPP. O SPP. O SPP. O SPP. Só dois. Só dois. Ah, mas por exemplo. Da conta fica com medo. Porque a nossa Gabininho foi a raça. Aí ela fez, saiu daquilo da Gabininho e abriu. Aí a Gabininho passou. Aí ela se salveu e ensinou esse gravamento. É, mas aquilo é uma questão de... Só de gravamento e treino. Agora é só treinar. Porque a gente não tava com medo. É, não vi nenhuma menina assim... Pata aqui no chão de jogar. Entendeu? A IU, ela entende muito boa. Ela entende muito boa. A IU também tá molhada. Mas jogaram água em mim. A IU também tá molhada. A IU também tá molhada. É. A IU também tá molhada. A IU também tá molhada. Airies foi super ansiosa, queridas. A IU só passou para a café na música. E aí, você vai embora. É, eu ia pedir. É claro que o tio deixa, tio, ela tá comigo. Eu ia pedir agora. Tio, ó, tá comigo, tá com Deus. Você pode ir pra Caxia, um pouco. Essa é a porta. É o melhor. Caxia, né? Tá bem, tá bom. A gente tá parada. Não vou tomar banho aqui, né? Eu tô mais de boa. Vai tomar o trote aí. O trote normalmente é o pior. Tem que ser trote. Olha. Ah, não tem. A gente pega aí. Segura aí. É minha família. O molho não é mais na prima. O que é? Copia, tira esse short de cima. Mas e aí, agora vocês vão estar assim. Vocês vão andar. Não, cai agora. Vai lá, toma um trote. 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 Vai dar um mês que ela tá com esse braço assim. E eu não quero nem saber. Só que ela tem... Eu falei cedo que ela tinha uma vez antes de ficar jogando mais. Cadê a Bia já desceu? Cadê a Bia? 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 Vou te levar. Não tem mais pantalhão, acho que derrubaram o foco. A calça deles é a de pincel. Eu tenho? É, eles vão ficar aqui. Não, já vai ser mais alto. Então, anda fazer o maior. Não tem mais lugar, eu já tinha que ter ali. O pessoal tem que ficar mais com alto, mas não é a mesma coisa. Aqui, olha. Juntar um montinho. Juntar uma tia aqui. Fazer uma alfadinha. Quando sobrou espaço, nem para filmar o trote dela. Estou falando, minha irmã está vindo. Não tem alguém aí em casa em Jacareí e ninguém atende o telefone. Estou ligando também, estou indo, vamos? Aê. Porque ontem a gente se reuniu de noite, ninguém vinha, aí já mudou, acho que virou o tempo, porque foi pra chover, foi pra chover. Aí vem, daí já vem o pacote de carvão, a carne de um, a carne de outro, cada um traz um, certo? É sério que a família também não. Isso é mentira. Muito obrigado. Isso é sério? Não, não, não. Tio dito, a gente não sabe, quando dê gente que ativou o médico pra fazer. Que por favor, deixa eu ver. Como é que a gente faz, que a gente faz um estético pra fazer muito rápido agora? A gente faz um estético, já dou uma vez às vezes. Obrigado. O primeiro cai, né? Ah, mas o telefone vai desligar. Ah, deixa eu ver. Nossa, é três anos e sabe por procurar a gente agora. Três da tarde? Três da tarde. Nossa. É porque a Cris só chega assim. A gente sabe por procurar a gente. Tá só a gente, né? Pronto. É, fala. Ó. Pipa tá de pronto. Acho que eles tão tirando pra todo lado. Eu acho que eles só não eram aqui. Não tinha ninguém. E eles... Não, eles devem estar chegando agora. Não, tia. O que será? O tio, o tio tava lá. O tio já tá dando pra fazer uma foto, né? Então, mas eles virem semana. A minha estrada era três horas. Antes que ele ia me pra lá. Ele ia me pra lá. E o tio só daqui era quatro horas. Então não era quatro horas. Agora que horas? Cinco e vinte. Então não era quatro horas. Saiu daqui, devia ser quase quatro. Não era quatro, né? Não, era assim. Não era quatro horas. Foi a última hora. Ah, o Gabi jogou. Ele saiu num segundo. Não tem nem as formigas atrapalhando a gente, né? Já matou todos. Já matou todas as formigas. Aqui, ó. Aqui, quando a gente chegou tava cheio de negócio amarelo. Ou agora. Se orar aqui, elas se recolhem. Limpinha. Ah, faz uma foto aí, não é? No site de lá. Não sei se. Só se você quiser o endereço. Ah. 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 Vai, vai, vai. Pra dentro. Pra dentro. Pra dentro. Ah. 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 A boca pisando duro ainda. É? Ah. Quando eu crescer, eu quero correr igual a ela. Você está apaixonada por mim, né? Não, eu também não tenho espaço. Mas é uma foto dela, né? Eu já estava ali alguns chãos aqui, ó. E aí, eu estou falando de um chão aqui, ó. Eu já estava ali alguns chão aqui, ó. Não, as duas, né? Porque foi o mesmo trás. É, é, é. É, é. É, é. É... O CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não.